Continuando aqui, vou isolar, eu já isolei a parte de baixo, só lembrando que eu esqueci de mencionar quando eu comecei o vídeo, eu tive que lavar as peças, desengraxei as peças para ser melhor de fazer o lixamento, aí depois não precisa lavar, esse isolamento aqui vai ajudar para a tinta não trincar com o tempo, se eu fazer a pintura todinha ela pode trincar na borda aqui e levar o restante, então eu isolo e já fecho logo todo completando aqui no jornal, e poderia ter feito na primeira vez aqui isolando a fita por ir dar mais trabalho e assim não, assim eu boto uma fita embaixo e depois coloco outra fita com o jornal em cima, assim vai ter mais aderência uma fita na unha do que só na chave, passar a unha aqui, passar a salta a fita aqui, agora vai ter mais, vai ficar mais tranquilo na hora de pintar, beleza? E aí pessoal, já comecei a aplicação do preto ninja, né? O preto ninja vai ser aplicado a base polieste, tá? Eu estou sem a massa, porque não tem como eu falar e nem sem pintar, tô pintando com a pistola assim, aquela mesma pistola, eu dei uma lavada bem bacana, desmontei ela, eu dei uma lavada, tá? Como ela é uma peça pequena e não precisa de muita tinta, então não precisa de uma pistola grande pra fazer um trabalho desse, tá? Você peça que não precisa ser polidas nem nada, então a tinta tem que ser só pra ficar bacana, dar um brilho bacana, subir todo o material, tô dando aos poucos mesmo, diminuir o leque, esses brechinhos aqui a gente faz a demissão de tinta, só pra ficar melhor, de acordo aqui que for secando vou dar outra camada, vou aplicar duas ou três camadas, beleza? Comecei a aplicar primeiro agora, vou aplicar também os parafusos, mas... vou abrir mais o leque... vou abrir mais o leque... e dá uma ótima qualidade de trabalho também, vou esperar um pouquinho secar e a gente dá uma virada na peça pra deixar os acabamentos, beleza? Vamos pra essa aqui, eu vou pintar logo aqui dentro... vou fazer toda a parte de dentro e depois eu faço de fora... でしょう... ... ... Vou fazer a catalisação agora também Eu vou fazer para todas as peças que a gente vai se fazer Então eu vou botar 7 para 1 O azul líquido aqui é 7 para 1 Eu botei aqui na marcação 2 Talvez uns 200ml aqui Ou mais, um pouco menos E vou completar até o restante aqui Chega aqui na máquina Passou um pouquinho a coisa Eu vou voltar um pouco para a garrafa Não tem problema Eu vou adicionar um pouco aqui Tá beleza aqui já Não precisou Isso Vamos só para Catar eles aqui Com o endurecedor O endurecedor mesmo Que veio no kit Adicionei aqui Pronto, só isso foi necessário Para catalisar a quantidade que eu tinha colocado Vou misturar aqui Eu já apliquei uma camada em todas as peças Vou aplicar a segunda camada E a terceira E logo em seguida o vermelho Beleza? Tchau 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 Tchau